Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. Hoje a gente estamos aqui em um sítio e estamos de frente com uma casa assombrada. Esse sítio, ele é do tio do meu pai, ele é parente nosso e ele morava nessa casa e ele falou pra gente vir fazer uma investigação que a casa é assombrada. Diz que de noite ele acordava, escutava muito barulho, escutava grito e diz que copo quebrava, prato quebrava, diz que a cadeira saia arrastando. Diz que a casa é potergaxe, hein Thaís? É, e só de olhar aqui de fora, pessoal do céu, já deu medo, tá? E hoje tá muito frio. E ele nos contou que um certo dia ele estava dormindo e alguma coisa arrastou ele da cama, fazendo ele cair e diz que foi o último dia que ele ficou nessa casa. E diz que ele tinha muito pesadelo, né Tiago? Tinha muito pesadelo. Ele fala que essa casa é conhecida como a Casa do Pesadelo. Ele pôs o nome da Casa do Pesadelo, né Thaís? É, disse que depois que ele mudou daqui, tudo acalmou, nunca mais ele teve pesadelo. Sim, então hoje a gente vai entrar dentro da casa, vamos passar os aparelhos, ver se detecta alguma presença sobrenatural, vamos tentar descobrir qual é o mistério que tem nessa casa, o que assombra ela, né Thaís? Isso mesmo, pessoal, quero agradecer todo o carinho de vocês que mandam mensagem lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram e já pedi desculpa desde já pelas mensagens que a gente não consegue responder no WhatsApp. Nosso WhatsApp tá travando demais e a gente não tá conseguindo mandar os vídeos pra vocês. Então todo dia, 6h20, vai no YouTube e digita Tiago Furacão, tá bom? Pra vocês poderem assistir os vídeos, que sai vídeo todos os dias. A gente não deixa de soltar vídeo pra vocês. E muito, muito obrigado pelo carinho de vocês, pessoal. E também se inscreve no nosso canal secundário, o link tá na descrição, que é o Casal Furacão, que tá saindo vídeo todos os dias, sai só vídeo top lá, né Thaís? Isso mesmo, pessoal, muito obrigado pela força de vocês aí. E aí, preparado? Vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Thaís, preparado? Vamos lá. Pessoal, ó, casa por fora. Aqui já tem os maquinários dele, ó Tiago, ó. É, tem uns maquinários aqui, pessoal. Eu acho que ele nem usa mais isso daqui. Ui, tá caindo aqui, hein, cara, ó. Tá mesmo, cara. Será que tá aberto aqui? Ele te deu a chave? Ele falou que tava aberto. Censa. Ixi, tá aberto não? Não tá não? Não. Ah, tem uma madeira aqui, ó. Só que tem outra porta? Vamos andar aqui. Ele só usa essa casa agora como casa de veneno, né? É, uma coisa assim. Ó, tem um buraco aqui, hein. Ah, tem outra porta aqui. Tem alguma coisa aí? Não. Tá aberto. Ó. As pingas dele ali, ó. Tá aberto? Licença. Nossa, cara, tá tudo cheio de coisa aqui. Licença. Ele falou que ele guardava veneno aqui. Ó, tem um negócio aqui. O que foi isso? Você? Eu não. Tem alguém aí? Quem tá aqui, Thais? Tem alguma coisa incomodada com a gente? Thais, eu vi um vulto ali, ó. Eu vi um vulto ali. Sério? Vi. Que tipo de vulto? Saindo ali de cima, assim, ó. Uma coisa assim, um negócio preto, cara. Escuta. Aquele passarinho, cara. Aqui ele usa pra guardar veneno. Entrou aqui pra dentro, cara. Tem um sapato aqui, ó. Tchau, alguma coisa passou lá. Alguma coisa passou ali, ó. Calma. Na onde? Lá, na cozinha. É vulto, cara. Gente, não estamos aqui pra te afrontar. Testando. Tô. Ó, ó. Desce o sinal. Tá aqui dentro. Eu vi ele entrando aqui. Quem que você viu entrando? Ó. Chega o próximo. Cuidado, bicho, hein. Ó. Escuta. Deixa eu sair aqui daqui. Escuta. Tá conversando. Tá conversando. Ela, ela é na cozinha. Desculpa. Tem mais de um aqui? Você pode falar um pouquinho mais alto? Pessoal, não sei se tá pegando as caras, mas eu tô escutando conversa. Tá ouvindo, mas não dá pra entender. Vou ali. Parou. Já que você escutou? Aham. Como se estivesse conversando. Ó. Tá aqui, ó. Thaís, Thaís. Fica aqui. Eu vou ficar lá. E vão me chamar. Fica aí. Tenta, tenta captar. Estranho, né? Parou de falar? Se tiver alguma presença aqui, eu peço que dê um sinal. Se manifeste. Se manifeste. Esse negócio tava aqui, cara. Esse galão aqui, ó. Cara, eu vi ele sendo arremessado. Eu vi. Eu peguei na câmera, cara. Eu vi, cara. Cara do céu, cara. O que será que essas coisas aqui? Eu acho que é velhão. Ó, esse passareiro tá meio doido, cara. Será que é por causa de nós? Olha, ele tá vindo pro meu lado, cara. O que foi isso? O que foi isso? Tiago, o que foi? Eu não sei. Isso aqui, cara. Olha aqui. Acertou minhas pernas. Tá dentro desse corte aí, cara. Tiago, o que foi isso aqui? Calma. Tiago, vai devagar. Se tá atacando, vai devagar, cara. O que eu tenho aqui não é coisa boa, não. Cara, eu te juro que isso aqui tava aqui, cara. Nossa senhora! Tiago, eu tô falando, Thaís. Nossa senhora. Tiago. Se que eu liso, cara? Pra que ele ganhou que tava aqui, cara? Mano do céu. Sai de dentro da casa, Thaís. Tiago, o que que será, véi? Ai, meu Deus. Cara, você pôde ergaste, véi. Thaís, eu vou lá passar o K2 lá, véi. Meu Deus do céu! O cara quase pegou na minha cara. Mano do céu! Eu vou olhar pela janela. Calma. Tiago do céu. Mano do céu. Mano do céu. Amor, não entra não. Não entra não. Tá muita manifestação, cara. Não vai ter que esperar. Vamos fazer uma oração primeiro, antes de entrar de novo? Vamos. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pessoal, olha só. A câmera tá até torta, cara. Foi da batida ali, ó. Peraí. Ai, meu Deus. Pessoal, tá tendo muita manifestação. A gente vai fazer uma oração. Vou tentar ainda mais... Amor, vem pra cá. Vamos fazer uma oração. Daqui a pouco nós entra de novo. A gente vai fazer uma oração. Vai tentar entrar novamente, pessoal. Tá muito pesado aqui. Pessoal, a gente tava fazendo uma oração e tava fazendo muito barulho. Ó, tá vendo? Eu tô falando pra você. Tô falando. Não. A gente tá com medo de ser atacado, pessoal. Como o tio do meu pai... Tá vendo? Não dá, cara. Como o tio do meu pai, ele disse que já foi atacado. Tiraram ele da cama. Diz que ficou até meio machucado. A gente não tá com medo. Não vamos entrar. Ó. Não dá, velho. Não dá. Não dá, não. Cara, a gente precisa desvender esse mistério pra ele, cara. Não, a gente vai voltar. A gente vai voltar, sim. Mas hoje tá demais, Thiago. A gente tem que entrar. A gente tem que ir devagar aqui nesse lugar. Senão vai dar ruim pra nós, Thiago. Vambora, mano. Tá louco. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.